Eu não volto pra casa hoje, eu só volto amanhã E se tu ficar de gracinha falando besteira depois de amanhã Eu não vivo amor, ele que me vive no paixão vai dentro da mão Eu te criado pra ter uma história, essa vida é ser minha madame Ela fala, o Edson espera, que confundiu com o L7 É que o D3 dá uma postura de praia, eu sou o cara da festa Fica divina, já passou, o que tu quer? Sua fã Ela não liga do passado, tu só quer o futuro da minha conta Hoje é tipo um milharal, tem um milhão e nem tem um final Eu tô com o nosso conférito real, tem a conduta sempre o principal Eu não falo o que quiser, eu não ligo e nem entendo, gravo e bate na safada Hoje eu sempre me entendo, paixas na cena e me domina a se amar Eu sinto saudade quando era só rua e o futebol Foi a única preocupação que nós tínhamos e ia ficar finosseró Hoje a mente é outra, mas nunca perdi a essência Um salve pra todo meu pivete, que prevalece a nossa transparece Eu não volto pra casa hoje, eu só volto amanhã Eu sinto ficar de grazinha falando besteira depois de amanhã Eu vivo o amor, ele que me vive no paixão, é dentro da pão Eu sou plástico criado, fazendo história, essa vida é minha madame Te dei uma chance, te dei duas chances, te dei até três O que perdoa é Deus e nas tuas mãos eu não vou virar mais um freguês Eu fui teu roxinho de santo, eu sou tapizinho, murchado e franceio E não vai mudar o papo, se eu te deixei, que foi bem melhor que tanto eu tentei Vou ler e ter ficado e não fico mais, acreditado e não acredito mais O que ouro, o que valeu, valeu e se tu quer outra chance, torna atrás Não me chama de vida, põe o pente rala, se eu não sou o cara, então me diz, me fala Eu não sou o cara e olho na tua cara, eu não jogo vôlei, mas tá bloqueada Eu não, boto pra casa hoje, eu só volto amanhã Me sinto ficar de grazinha falando besteira depois de amanhã Eu não vivo o amor, ele que me vive no paixão, é dentro da pão Eu sou plástico criado, fazendo história, essa vida é minha madame Tô desse coin, tô dessa vida na busca do meu nome, pega a mediar Tudo que eu ganho, tudo que eu gostei, é tudo que eu quero e que vou conquistar Se eu peço, monta, ela bate e grava, se eu peço, monta, ela me entrava Se eu tomo conta, ela vai e caixa, hoje eu bato a festa, mas não é de graça Eu não, volto pra casa hoje, eu só volto amanhã